Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem o patrocínio da 1xbet, uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Nosso cupom promocional tá aqui, meu amigo. Aqui ó, Godoy1x, que te dá 200% de bônus no seu valor depositado. Link da descrição do vídeo, comentário fixado, acesse pelo nosso link. Baixou 1xbet, na hora que for realizar o seu depósito, você vai preencher com Godoy1x pra você resgatar 200% de bônus no seu valor que você vier a depositar. A partir dali, palpite vencedor, jogos de hoje, tem jogo pra caramba. Atlético, Paranense e Corinthians, Fluminense e Flamengo, Bahia e Cruzeiro, Grêmio Internacional, Palmeiras e Juventude, Atlético, Mineiro e Fortaleza, então aproveite tudo aí na 1xbet. Mais um jogo importante. Estaremos daqui a pouco no estádio do Maracanã pra acompanhar mais um jogo do Flamengo. Claro, já deixo o convite pra você acompanhar o nosso pós-jogo. Estaremos juntos lá, direto do Maraca, falando sobre o jogo, resenhando sobre, quem sabe, mais uma vitória do Flamengo. Então já deixa anotado aí na sua agenda, acompanhar a live no canal lá do William Godoy após o Flamengo e Fluminense, após esse Fla-Flu, eu te espero. Vamos falar sobre essa provável escalação do Flamengo, vamos falar sobre essa provável escalação do Fluminense, a melhor forma, talvez, de se jogar esse clássico, um jogo onde, mais uma vez, vamos lá, é o quarto jogo, né? A gente tá pegando desde o início desse Flamengo desfalcado, né? É jogo pra caramba que vai ter. É o quarto jogo. Em caso de vitória, hoje, o Flamengo chega a 10 pontos conquistados de 12 disputados. Então, assim, um excelente aproveitamento. Como tá sendo a rodada, no jogo de ontem, o Botafogo perdeu pro Criciúma. Então, em caso, uma vitória, já, do Flamengo, já coloca, nesta rodada, mais três. Levando em consideração, na rodada passada, que o Flamengo colocou mais dois, pois o Botafogo empatou e o Flamengo venceu, então já começa a ter uma margem excelente. Vitória, hoje, fundamental para o Flamengo. Paralelo a isso, do outro lado, hoje, é o jogo dos opostos, né? É um que tá na ponta de cima e o outro que está na ponta de baixo. Há muita pressão pelo lado do Fluminense. Então, existe até uma possibilidade do Flamengo, hoje, enterrar de vez o dinizismo. De ajudar o Fluminense a mandar embora o seu treinador. Então, é uma partida muito importante para o Flamengo, olhando para as suas soluções e também muito importante quando olha para os problemas do outro lado. Vamos falar aqui sobre essa provável escalação do Flamengo? Pois há uma... Primeiro, a escalação do Fluminense, pois tem uma dinâmica interessante para a gente comentar aqui. Segundo os colegas que apuraram ali a escalação do Fluminense, o Fluminense vai a campo com o goleiro Fábio no gol, tem o retorno do Samuel Xavier, a zaga com Antônio Carlos e Martinelli. Talvez entre ali o Felipe Melo, mas trabalhando até com essa apuração é o Martinelli. O Marcelo na lateral esquerda, o meio de campo ali com o Lima, Renato Augusto, Gabriel Pires no meio de campo e o Ganso. Na frente, John Kennedy e o Cano. O Gabriel Pires a gente vai entender, talvez o diniz queira concentrar um pouco mais no meio de campo. Vamos lá, vamos para o Flamengo. E aí a gente faz esse paralelo para ficar maneiro. Deixa o seu like, deixa a sua curtida, tá? Amigos, já deixa aí o seu like, deixa a sua curtida. Vamos juntos aqui acompanhando as notícias, informações, análise, opinião sobre o nosso Flamengo. Nossas lives hoje já, então, chega junto aí, já deixa a sua curtida. Claro, se inscreva aqui no nosso canal. Vamos pegar do Flamengo e a gente faz um paralelo com essa ideia do Fernando Henrique. O Flamengo vai a campo ali com o goleiro Rossi no gol. Na lateral direita, o Wesley. O retorno do Fabrício. A zaga com o Fabrício, Davi Luiz. E a possibilidade é enorme de ser o Léo Pereira na lateral esquerda. O meio de campo retorna o Alan como titular. Alan, Gerson. Do lado direito, o Luiz Araújo. Por dentro, o Lohan. Pela esquerda, o Bruno Henrique. E lá na frente, o Pedro. Falando sobre o time do Flamengo, tem ali o retorno do Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno que estava afastado ali por suspensão. Retornando. E agora o Léo Pereira ali pelo lado esquerdo. Pois, segundo as informações, é que o Ayrton Lucas ainda não está 100%. A gente até pôde ver, né? No último jogo contra o Bahia, foi uma partida até abaixo. Bem abaixo. Tecnicamente falando, bem abaixo. Do Ayrton Lucas. Então a possibilidade será ali com o Léo Pereira. Lembrando que o Vinha, né? Está com a seleção Uruguai. O meio de campo ali retornando então com o Alan. O Alan que entrou, entrou muito bem. E talvez o Alan seja muito importante. Uma proposta até que eu vou passar aqui para vocês. Talvez essa seja a melhor para você enfrentar o Fluminense. Gerson no meio de campo. E aí é o Coringa, né? Defendendo. Volta ali para a ponta. Seja ali um falso ponta, né? Um meio ali pelo lado direito e tal. Já está muito bem. E aí com o Luiz Araújo e com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique no lugar do Ayrton Cebolinha. Que está para ficar um tempo aí afastado. Infelizmente sem poder jogar. Com o Lohan e o Pedro. O Bruno Henrique a gente até trouxe o vídeo de ontem, né? Falando do Bruno Henrique aí. Com o Léo Pereira fica um pouco complicado. Aquilo que a gente falou no vídeo de ontem com o Léo Pereira fica um pouquinho mais difícil. Eles caem um pouquinho mais por dentro. E deixam o corredor para o Ayrton Lucas. Com o Léo Pereira a gente já entende. Então vai precisar do Bruno ficar mais espetado mesmo pela conjuntura da situação. Agora, forçar a saída. O Bruno te dá uma força bacana na saída. Ele é um cara que sabe pressionar bem ali a saída. Então seja um fator importante. Sobre saída, é isso que eu quero falar com vocês. Uma estratégia muito boa hoje para o Flamengo é apertar a seda de bola do Fluminense. O Fluminense está tendo um sério, sério problema de sair com velocidade. É um time hoje sem contra-ataque. Desde a saída ali do Arias que está na seleção colombiana. A saída, ela não existe. É uma saída extremamente lenta. E que com esse time, se baseando nessa provável escalação, é o John Kennedy. O John Kennedy vai ser a válvula de saída do Fluminense. Possivelmente o John Kennedy vai buscar as costas do Davi Luiz. Ele não vai querer competir velocidades com o Fabrício Bruno. Talvez, no momento de saída de velocidade, o Cano caia para o Fabrício Bruno. E o John Kennedy fuja do Fabrício Bruno e vai cair com o John Kennedy. E vai cair, perdão, com o Davi Luiz. Seria até uma forma mais inteligente do Fluminense. Porque senão vai botar o John Kennedy para competir com o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno vai conseguir alcançar na transição. O Fluminense tem muita dificuldade. Muita dificuldade. Samuel Xavier possivelmente vai apoiar ali pelo lado direito. O que daria, já por uma consequência, um espaço para o Bruno Henrique. Se o Flamengo conseguir fazer aquele contra-ataque do contra-ataque. Se o Fluminense conseguir fazer um contra-ataque. O Fluminense recupera essa bola, faz um contra-ataque do contra-ataque. Já tem que acionar o Bruno Henrique. Onde possivelmente Samuel Xavier vai estar apoiando. Não vai estar ali diminuindo espaço no Flamengo. Estratégia boa do Flamengo é pressionar. Marcar, sob pressão, o Fluminense. Que está pressionado no sentido até emocional. Psicologicamente, é um time que está muito, mas muito mal. Não é à toa que é o último na tabela. Então, o Flamengo conseguir exercer essa força na pressão. Pressão mais em cima. E o Bruno Henrique é muito bom para fazer isso. É um excelente caminho. Sendo que... Sempre tem o sendo que. O Flamengo, fisicamente. A pressão, de uma forma bem feita, exige fisicamente. E o Tite até falou na última coletiva. Que o time natural, pelo calendário. Isso aí é normal. Esses caras estão jogando todos os jogos. Então, assim. Fisicamente, o time vai começando a ter aquela herança. De um acúmulo de jogos num espaço muito curto. Poucas substituições. Porque o grupo está curtinho. Então, você tem que tentar conseguir ter essa força de sempre pressionar. Naturalmente, vai ter momentos da partida que o Flamengo deve pressionar um pouco mais. Pressiona menos. Não pressiona. E assim, você tenta dosar de uma maneira inteligente. A estratégia do Fernando Diniz, na minha opinião, é colocar o Gabriel Pires, que é um meio campista. Tentar concentrar um pouco mais no meio campo. É muito porcamente falando. Imitar mais ou menos o que fez ali o Bahia. Concentrar mais jogadores do meio de campo. Para tentar reter um pouco mais a bola. Para isso, de uma certa forma, o Flamengo ficar um tanto que desconfortável. Sendo o quê? Mérito do Bahia de ter conseguido ter essa retenção. Então, não necessariamente o Fluminense vai conseguir ter com a mesma qualidade que o Bahia teve. Principalmente no primeiro tempo, onde a equipe baiana conseguia, de fato. De fato. O circuito estava certinho. Tanto que não estava dando a bola para o Flamengo. É uma maneira muito inteligente de se defender. Não ficar só lá atrás esperando o Flamengo jogar. Vamos fazer o seguinte. Vamos ter a bola. O Flamengo não tem a bola. E a gente se defende assim. É uma maneira inteligente. E é difícil de se fazer. Por isso que o Bahia tem todo o mérito. Então, na minha opinião, dentro desse time, dentro desse contexto que o Flamengo está, dentro do time do Flamengo e o contexto que o Flamengo está, o melhor caminho seria o Flamengo estar muito bem fisicamente, num nível muito alto, que pela questão da temporada é difícil, é desafiador. Então, não estar, não tem nenhum problema dentro disso, dessa realidade. Mas dentro dessa realidade você conseguir pressionar. Nos momentos que o Flamengo for ali pressionar, apertar a saída de bola, ter um pós-perda ativo, você conseguir ter essa intensidade de encurtar o campo do Fluminense, é um excelente, excelente caminho. E aproveitando que tem ali o Bruno Henrique, não o Everton Cebolinha, bota o Bruno Henrique para pressionar, que é o melhor momento até de se criar oportunidade, fazendo aquela marcação mais intensa, mais alta, rouba a bola já perto da área e cria uma situação. Vai ser melhor até para o Flamengo do que encarar o Fluminense recuado, aí abre ali o Bruno Henrique, não tem a descida do Léo Pereira, enfim, então já teria alguns fatores ali para dificultar um pouquinho mais. Um jogo extremamente importante para o Flamengo, moralmente é uma oportunidade grande do Flamengo conseguir, ainda mais, afundar o Fluminense na última colocação da tabela e, pelo seu lado, é aquilo, conseguir descolar de outros postulantes, de outros rivais ali na briga pelo título. Então é uma rodada muito importante e que fará com que o Flamengo, caso vença, 10 pontos de 12 na altura, nessa conjuntura atual, nessa altura atual do campeonato, com todos os problemas que o Flamengo já teria nessa data de Copa América, excelente. Nos vemos daqui a pouquinho, então, no estádio do Maracanã. Após o jogo, você conecta aqui no canal, vamos entender aí as estratégias, vamos entender aí qual é a história desse jogo juntos. Um grande abraço a todos, se cuida, até logo mais, valeu!